Acabou de sair o trailer final de Coringa e eu vou assistir aqui pra vocês faz tempo que eu não faço vídeo Tô preparando o almoço pra voltar pro trabalho e parei pra gravar e já ver se eu consigo postar Pra sair hoje à noite, vou assistir o último trailer do Coringa, vamos lá Arthur, eu tenho um bad news This is the last time we'll be back You don't listen to me You just ask the same questions every week How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out the chat When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me Well, no one's laughing now You can say that again, pal It's so awful, isn't it? For my whole life I didn't know if I even really existed But I do And people are starting to notice You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing Yeah When you bring me out Can you introduce me as Joker? That's a joke to you That's a joke to you Velho do céu, meu Deus do céu Para pra ver Que trilho incrível é esse Surreal As risadas Meu irmão Já dizem que Não tem nada a ver com Os quadrinhos Livros Não tem nada a ver Pelo que eu estou vendo Vai ser um coriga anarquista Que ele vai trazer o caos Para a cidade que ele está Provavelmente seja Gotham City Ou Nova York Porque já tivemos um quadrinho Logo no início do Batman a cidade era Nova York Aí chegaram e disseram Não, não vamos fazer mais Nova York Porque já tem muito Nova York nos quadrinhos Vamos criar a nossa cidade Vai criar o Gotham City E aí pode ser que esse filme seja em Gotham Vai ter o Azil Arcan O Azil Arcan E também vai ter a apresentação No segundo trailer Ele parece um molequezinho Que ele vai lá e fala De frente à mansão Dos Wayne Que provavelmente seja o Bruce Wayne Quando criança Antes do acontecimento Da morte dos pais Do Bruce Provavelmente não vai ter Essa morte Nesse filme Não vai ter Espero que não tenha Porque pra que botar mais uma vez A morte da família Wayne Mas esse filme está incrível Eu estou com a expectativa lá em cima Velho Que incrível A risada Você vê O pensamento dele é assim As pessoas Não estão preocupadas com os outros Você é mais um ser humano Esquecido na sociedade E aí Ele Contra a sociedade Aquela sociedade que Apagou ele Ele vai se mostrar Por trás disso E Você vê que as pessoas Compram A ideia do Coringa E todo mundo usa a máscara dele Pra fazer anarquia Porque já tem uma cena do trem Deve ser uma anarquia Destruição Quebra pau Em cima da polícia Será se a gente vai ter Não sei se está confirmado Se vai ter O James Gordon O Gordon Não sei Se vai ter o Gordon Mas a gente já viu um policial Bem em foco Provavelmente Deva ser ele Mas Está incrível Velho Ó A expectativa lá em cima E você O que achou Desse trailer final De Coringa Comenta aí Compartilha com seus amigos E não se esquece De se inscrever aqui no canal Pra gente Bater um papo E vamos voltar A criar conteúdo aqui Vou fazer um vídeo Essa semana E vamos criar um monte de coisa aqui Valeu galera nerd Fui E que a força esteja com vocês Valeu galera